Ô VLT, vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Como é que é? Ah, não sei qual que é. Eu acho que é o A011. Suponho eu que seja o A011. Deixa eu ver ali atrás dele, a numeração. O placo foi embora. É, foi embora. Bom, eu sou o A011. Ô, Renan. Acho que acertou, miserafi. Acho que é A011. É, bom, lá. Tchau.